Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente explicar essa história de Roberto Firmino, que hoje mais uma vez teve o seu nome ligado ao internacional, que a direção fala sobre essa situação, o que eu ouvi nos bastidores sobre este nome. Afinal, isso quer dizer que Enervalência tem risco de não vir? Hoje eu ouvi mais uma informação importante sobre o monitoramento que o Inter está fazendo nas partidas de Enervalência. A gente fala sobre a lesão de Charles Arengues, que teve uma reincidência importante, o que pode dificultar uma chegada do chileno agora em Porto Alegre. E afinal, o Inter quer o Alisson, quer quejar, quer quem? O que o Inter está fazendo na busca por um volante? Eu conto tudo nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são gratuitos e dão uma força enorme aqui no canal, chegando aí aos 10 mil inscritos. Agradeço a todos que já são inscritos, que acompanham o conteúdo por aqui, acabam prestigiando aí o nosso trabalho em busca dos 10 mil inscritos também aqui no canal. E claro, com o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código lá, Lucas Dias, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito em KTO.com, tem a dupla Grenal em campo neste sábado, eu estou apostando em vitória do Inter, o empate ou vitória do Ipiranga, já que o Grêmio vai com reservas, vai com a gurizada lá em Erechim, vocês podem dar uma brincada lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar sobre essa história do Roberto Firmino, que veio e voltou ao noticiário do Internacional a partir de uma informação do Bruno Andrade, que de fato é muito bem informado, é setorista lá no UOL, traz lá as suas informações, tem sua coluna, suas matérias, suas notícias, no Portal UOL, e hoje trouxe a informação de que o Inter teria feito uma sondagem, que não teria passado disso, uma sondagem do Internacional por Roberto Firmino, que confirmou a Jurgen Klopp, que deu uma entrevista lá na Inglaterra nesta sexta-feira, que o Firmino já deixou claro que quer deixar o Liverpool, o contrato dele termina no dia 30 de junho e depois ele é livre no mercado de transferências. O que eu conversei com a direção, tá? Conversei com três pessoas da direção do Internacional, uma delas da alta cúpula colorada, aliás, duas delas da alta cúpula colorada, e as duas pessoas me negaram veementemente, e as duas inclusive se demonstraram um pouco incomodadas com essa informação. O que a gente pode trazer de leitura também, tá? O Inter nega. Nos bastidores também me foi negado o nome do Roberto Firmino e que o Inter teria feito essa sondagem por este atleta. Um nome que já tinha sido pauta no noticiário do Internacional um tempo atrás, quando se falou que o contrato dele estava terminando, a primeira vez que se falou da possibilidade do Firmino sair do Liverpool lá na Inglaterra, e já tinha sido negado naquela época e hoje mais uma vez foi negado. É natural que o Inter negue se de fato se confirmar que isso aconteceu. O staff do Firmino ainda não se manifestou sobre o assunto, mas o Inter garante que não fez essa procura pelo Roberto Firmino. E é importante a gente saber separar uma sondagem, uma consulta, uma procura. O que aconteceu na informação do Bruno Andrade? O Inter chegou, viu que o contrato do Firmino estava acabando, estava na busca por centroavantes no mercado de transferências e fez uma pergunta, ó, como é que está a situação do Firmino? Tem possibilidade? Tem contrato até quando? Quanto que ele ganha? Que idade que ele está? Ele está com 31 anos? Enfim, foi isso na informação do Bruno Andrade. O Inter garante que de fato não teve essa procura, essa sondagem, essa consulta. Em relação ao Ener Valencia, que sim, esse sim será jogador do Internacional, assinou o pré-contrato a partir do dia 1º de julho, é bem difícil que chegue, pelo menos neste momento, apesar do Fenerbahçe ter perdido a ida para o Sevilha nas oitavas de final da Europa League, ainda está a 6 pontos do líder Galatasaray no Campeonato Turco, está em busca do título lá na Turquia. Então é bem difícil que ele venha antes do mês de julho, mas óbvio, tem que secar aí o Fenerbahçe, porque a princípio vai cair na Europa League para o Sevilha, mas tem que secar também no Campeonato Turco, torcedor do Internacional. Mas o ponto é, tá? Uma informação que o Meneghete trouxe hoje pela manhã aqui na Rádio Bandeirantes e que eu conversei com algumas pessoas do Inter e também ouvi. O Inter está acompanhando o Ener Valencia nas suas partidas. Algumas pessoas estavam acompanhando ontem o jogo do Ener Valencia, que ele até foi bem, apesar da derrota do Fenerbahçe contra o Sevilha na Europa League, estão acompanhando para entender como que ele vai se encaixar, com quais características, quem que pode servir mais para jogar o lado do Ener Valencia, quem sabe, se ele vai jogar com alguém pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se ele vai sair mais da área, essa ideia é ter ele mais dentro da área com o Mano. Tudo isso está sendo analisado porque ele já assinou esse pré-contrato, uma multa em caso de quebra do pré-contrato de 20 milhões de euros. O Ener Valencia tem tudo para ser jogador do Inter a partir do mês de julho, tá certo? Sobre outro reforço, esse sim já até anunciado e que assinou um pré-contrato com o Internacional e anunciado que é o Charles Arangues. Eu tive uma informação muito importante hoje que eu até trouxe na Rádio Bandeirantes e quero trazer aqui no canal, tá? Eu perguntei para uma pessoa da possibilidade da chegada antecipada, se ainda existia esse sonho do Inter ter o Arangues antes em Porto Alegre. Essa pessoa praticamente me descartou e me agregou uma informação quando eu questionei. Tá, mas ele não foi relacionado de novo no Bayern Everkielsen. Ele vai voltar a jogar lá? Quando o Inter tem esse panorama, tem conversado com o Bayern? O que essa pessoa me disse? Olha, a gente não conversa com o Bayern há pelo menos uma, duas semanas. O que está atrapalhando ele para voltar a jogar lá no Bayern Everkielsen? Ele teve uma reincidência na sua lesão na panturrilha, que foi lá no dia 15 de outubro do ano passado. Ele estava em processo de recuperação, estava bem próximo de voltar aos gramados no clube alemão, mas ele teve uma reincidência nesse problema na panturrilha algumas semanas atrás e agora sim ele está bem mais próximo de um retorno aos trabalhos no campo lá no CT do Bayern Everkielsen, na Alemanha. Mas para chegar no Inter, a tendência é que só em julho, mas o Inter está na expectativa de ver ele em campo, de ver ele retomando forma física para chegar o mais pronto possível aqui em Porto Alegre no meio da temporada. Tá certo? Sobre volantes. Quem quer saber uma situação maior sobre o Gustavo Cuejar, recomendo assistir meu último vídeo que eu falei, porque eu conversei com uma pessoa muito importante do departamento de futebol sobre o Cuejar e eu falei no último vídeo. Mas agora eu quero falar sobre o Alisson, do Cruzeiro, que tem sido muito especulado também no noticiário do Inter. O que me garantiram? Esse jogador não está vindo para o Inter. E até para explicar um bastidor de como surgiu, ele foi oferecido ao Internacional, tá? O empresário dele ofereceu o Alisson do Cruzeiro para o Internacional, ele que já teve interesse, já esteve no radar do Inter lá, quando estava na Ponte Preta para sair de lá, acabou negociando com o Inter, no fim das contas foi para o Cruzeiro, mas interessou naquele momento o Internacional. Negociou, acabou indo para o Cruzeiro e não para cá, e agora ele está escanteado por lá, o Cruzeiro está contratando outro volante, que é o Richard, para a sua vaga, ele teve problemas de indisciplina lá com o Ronaldo, e deve sair de lá. Mas não para o Internacional, me garantiram que o nome não é esse, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.